Eu gostaria somente de enfatizar a importância que isso tem lá no Ministério, sendo que especificamente na nossa Secretaria de Telecomunicações é a principal pauta de trabalho. Quer dizer, eu diria que o nosso objetivo número um é construir um plano nacional de banda larga para o Brasil até 2025, mapeando todas essas necessidades que existem no país de ainda se construir rede, de se levar à conectividade a todas as áreas, a todos os rincões do país. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido. Eu acho que até o final do mês nós vamos ter pelo menos um roteiro pronto e, quem sabe, no final do mês seguinte, um plano detalhado. Mas a ideia é exatamente essa de, conforme a utilização que se pode fazer dessa tecnologia, mapear as necessidades e mapear e elencar os investimentos que serão necessários em cada tipo de tecnologia, em cada área, para levar a conectividade a todos. Então, assim, esse assunto é essencialmente tratado pelo Departamento de Banda Larga. Além disso, nós temos um Departamento de Inclusão Digital, que cuida de cidades conectadas, cidades digitais e cidades inteligentes, que visa exatamente levar essa conectividade para as redes de acesso nos municípios. E, além disso, em cima dessa camada da rede de conectividade, viabilizar serviços de segurança e de gestão de tráfego e de energia elétrica para essas localidades. Então, o nosso foco é em estimular a retomada do investimento com relação aos mercados, que já são naturalmente competitivos, mas que têm sofrido uma redução de investimentos. Por outro lado, também viabilizar o financiamento das nossas políticas públicas para atender esse plano que está sendo desenvolvido. Uma grande oportunidade que está tramitando no Congresso, ainda está na Câmara, é o PL 3453, do deputado Daniel Vilela. Eu diria que, tanto o texto original quanto o texto emendado pelo relator, ele oferece uma excelente oportunidade exatamente alinhada com essas duas preocupações, de viabilizar um investimento onde ele deveria continuar ocorrendo, nos mercados competitivos e também financiamento para políticas públicos, porque esse projeto, ele introduz algumas alterações à LGT e permite que os atuais concessionários de STFC possam adaptar essa autorga, essa licença, para uma autorização, que é um regime de prestação de serviços menos oneroso e mais livre. Por conta dessa adaptação, o valor presente desse benefício vai ser quantificado e esse montante vai servir de investimento exatamente naqueles projetos de expansão de banda larga que vão estar identificados, delineados nesse plano nacional. Então, isso representa, de um lado, uma oportunidade, um alívio, em termos de onerosidade, para as empresas voltarem a investir e, por outro lado, vai permitir um financiamento público com a utilização desses recursos. Então, essa é uma oportunidade bastante interessante. Acho que, numa situação em que o país vive essa dificuldade orçamentária e esse desafio que existe para o governo de promover políticas públicas, essa é uma oportunidade bastante relevante e que deveria receber o apoio, diria que, do Congresso, porque vai permitir que a gente leve adiante esse projeto, mesmo nessa situação de dificuldade. 3, 4, 5, 3, ainda está na Câmara, está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, depois deve ir para a CCJ. A gente imagina que, dentro de um mês, esse projeto vai estar aqui. Então, eu diria que essas são as principais preocupações. No campo, também, da retomada do investimento, existe uma linha nossa que está coerente com a que vem sendo desenvolvida pela Anatel, no sentido de rever toda a regulamentação que existe sobre os serviços de telecomunicações, no sentido de desregulamentar onde a regulamentação não tem eficácia e aliviar a onerosidade da regulamentação com base numa metodologia de análise de impacto regulatório e com base no desempenho desse regulamento nesses anos todos. Então, a gente entende que essa é uma outra iniciativa. A gente nem poderia falar dela no singular, porque, no fundo, significa um trabalho bastante extensivo e intenso de revisão regulatória de vários regulamentos que estão na Anatel, mas isso, com certeza, deve implicar numa oportunidade de desoneração regulatória, o que vai, novamente, permitir a retomada de investimento pelas empresas operadoras. E, no mais, é também trabalhar para que esse ambiente de competição seja o mais livre possível, de forma que as ofertas feitas pelas operadoras sejam as mais variadas e competitivas entre si, de forma a trazer o real benefício da concorrência para o consumidor. E nós entendemos que essa flexibilidade é especialmente importante para atingir as camadas mais baixas da população. Se você tem um sistema travado de modelo único, a tendência é aumentar a barreira de entrada, a tendência é aumentar o custo. O Brasil não pode se dar esse luxo. A gente deve permitir concorrência, a gente deve permitir flexibilidade. Suma, eu depois vou disponibilizar minha outra apresentação para vocês, mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade de apresentar quais são os nossos projetos e preocupações com relação a esse tema. Obrigado.